O amor de paz, o amor de paz Não há nem volta a balear O amor de paz, o amor de paz O amor de Deus é que pode a balear O amor de paz, o amor de paz Não há nem volta a balear O amor de paz, o amor de paz É quem pode a balear O amor de paz, o amor de paz Não há nem volta a balear O amor de paz, o amor de paz É quem pode a balear O amor de paz, o amor de paz Não há nem volta a balear O amor de paz, o amor de paz É quem pode a balear O amor de paz, o amor de paz Não há nem volta a balear O amor de paz, o amor de paz É quem pode a balear O amor de paz, o amor de paz Não há nem volta a balear Não há nem volta a balear O amor de paz, o amor de paz É quem pode a balear O amor de paz, o amor de paz Não há nem volta a balear O amor de paz, o amor de paz É quem pode a balear É quem pode a balear O amor de paz, o amor de paz É quem pode a balear É quem pode a balear O amor de paz, o amor de paz É quem pode a balear Tô com amor e papai, tô com amor e papai Tô com amor e papai, tô com amor e papai Tô com amor e papai, tô com amor e papai Tô com amor e papai, tô com amor e papai Amém.